É mesmo, a gente está acostumado, a gente não pode normalizar, né, Diego? Porque é uma fala criminosa. No caso, ele comete um crime contra a própria filha, contra a Laura. Porque o artigo 14 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é obrigatória a vacinação infantil nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O que você tem aí? A Anvisa aprovou a vacina, recomenda, diz que ela não faz mal. O próprio Ministério da Saúde cedeu e resolveu incluir no PNI, no Plano Nacional de Imunização, sem a prescrição médica, sem a receita médica, porque viu que o Lewandowski, ministro do Supremo, ia mandar fazer assim. E o presidente da República diz em alto e bom som que ele não vai vacinar a filha de 11 anos de idade. Ele está cometendo um crime, ele está violando o ECA e está colocando em risco a saúde da própria filha. Então, só isso já é lamentável. Outro aspecto, o Ronilson falou muito bem, a gente fica andando em círculos ao comentar os absurdos do Bolsonaro, e a gente não deve normalizá-los porque é um comportamento criminoso, ele volta a desinformar sobre a vacina. No momento em que os pais vão levar os filhos para vacinar, uma fala dessa do presidente se choca para muitos pais contra o desejo de levar os filhos para se vacinar. lança uma dúvida, e isso é mais um crime de responsabilidade que ele comete, mais um crime comum. Todo dia ele comete, é um criminoso em série contra a saúde pública, e agora das crianças. E para piorar, a Anvisa já autorizou há três semanas o uso da vacina. Eles vão começar a comprar agora, essa vacina vai chegar a conta gota, a gente tem 20 milhões de crianças nessa faixa de 5 a 11 anos, eles vão comprar 20 milhões de doses, são duas doses, precisam de 40 milhões de doses. Então não vai ter vacina para todo mundo. Vai começar com as crianças mais velhas, de 11, 10, as que têm comorbidade, por quê? Porque o governo não se planejou, ele sabia que teria que vacinar as crianças. Esse debate já está acontecendo há muito tempo, já tem mais de uma dezena de países vacinando as crianças nessa idade. Então é mais uma irresponsabilidade do governo, crianças vão voltar às aulas sem a vacina, quando já poderiam ir para as aulas vacinadas. Portanto, é um crime contra a própria filha, é um mau pai, é um mau pai, porque ele deveria levar a filha para vacinar, está colocando em risco a saúde da filha, e é um mau exemplo para todos os brasileiros. É um criminoso, nós temos um criminoso da presidência da República. Diego e Ronilson.